Saudades de palmas Todo mundo fazendo Bora, bora De novo Vai São as moças Olha E a coelhinha da Páscoa, versão afro Albozinho, albozinho, albozinho Anos E a coelhinha da Páscoa Vai É É Olha Olha É É É É É É É É Quem sabe canta? Ninguém sabe, eu tô. O é? E ela tá com ocimento, não? Ah, não? Ah, é. Vem cá. Quis esse ontem? Não fica de lado, não, que o pessoal tá perdendo você de vista. Fica de frente. O salope do cara, hein? Bora ali, uma das palmas. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. O que vai chegar no final desse bloco? Gino a purpurina! Vamos fazer uma palma, vamos fazer uma palma! E sai desfilando, sai desfilando! Deixa eu tirar esse daqui... Na verdade... Tá guardando as palmas?